Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Neste vídeo, pessoal, eu peguei um vídeo de um tempo atrás, que eu tinha feito. Na verdade, às vezes eu faço vários vídeos durante o dia e acaba que eu só coloco aqueles que eu concluo. Então no canal só vai ao ar aqueles que tem começo, meio e fim. Acontece que às vezes, igual esse vídeo que vocês vão assistir agora, ele tem o início, o meio com análise e tudo mais, como é que eu chego até o defeito, porém não tem fim. Ele não tem fim porque quando eu entro em contato com o cliente, eu entro em contato com o parceiro, acaba que não dá certo, a negociação não dá certo e eu acabo não fazendo esse reparo. Porém para o canal eu não mando isso, eu não faço o upload desse vídeo. O que agora eu estava pensando aqui é um pouco besteira. Por quê? Porque acaba que a análise foi feita, foi encontrado o defeito e claro, só não foi feita a troca, a substituição do componente para poder fazer essa placa voltar a funcionar. Mas eu acredito que é proveitoso esse tipo de vídeo, por isso que eu vou postar esse. Vocês comentem aí se vocês acham que realmente vale a pena postar tipo de vídeo assim, porque eu tenho vários desse estilo, tá? Então vocês me falam se realmente o ideal seria o começo, o meio e o fim mesmo. Esses vídeos eu vou deletar todos que estão ali parados ali. Ou se vale a pena vídeos igual a esse que vocês vão assistir agora. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da Samsung RV411. Chegou para mim aqui através de uma outra assistência com o seguinte problema informado, né? Falou que o notebook não liga, não liga, não funciona. Não liga mesmo. Ok. Então, começando a análise aqui, pessoal. Sempre quando você for começar uma análise, a gente começa do princípio. O que eu digo do princípio? Do início mesmo, tá? O que é o início? O que traz energia para esse notebook? A fonte, né? Vamos começar então com a fonte. Então, olha aqui. Isso aqui é a fonte dele, ó. É a fonte que veio, né? Com ele. Eu vou ligar ela aqui na tomada. Ó. Tá ligado na tomada. Beleza? Vocês notem que aqui, ó. A luzinha. Tá vendo? Ela tá meio acesa, meio apagada. Eu não consegui identificar, mas eu acho que a mais é apagada. A luzinha tá apagada. Ok? Mas, já teve casos aqui da luzinha. Tá acesa também. E mesmo assim, não tá funcionando. De toda forma aqui, a gente vai começar fazendo o teste da fonte. Note primeiro, visualmente, olha o estado da fonte, tá? Olha o pino da fonte. Como é que tá. Certo? Então, olha só. Já deixei aqui o meu multímetro, né? Na escala aí, é de 20 volts. Aqui eu vou segurar, ó. Ele aqui, a parte de fora. E vou tentar colocar aqui agora a outra ponta na parte de dentro. Vou mostrar pra vocês. Ok? Vamos lá. Ó. Coloquei, segurei. Não tá muito ainda. Agora foi, ó. Agora sim. Olha só. Coloquei, segurei. Olha a corrente que tá passando. Então, esse é o primeiro problema. Mas não para por aqui não, tá? Peguei aqui a minha fonte. Tá? Minha fonte tá funcionando. Vou ligar ela lá, ó. Ligar ela lá. Ela também tá passando, ó. Tá acendendo a luz. A fonte é nova. Tá? Ela também tá... Na verdade, ela tá passando, né? A outra não tá passando. Ó. Conectei ela aqui. Nenhuma luz acende. Tá? Nenhuma luz acende. Eu notei... Deixa eu pressionar o botão, ó. Vou mostrar pra vocês que ele não tá ligando. As luzes não estão acendendo. E ele não está ligando, tá? Eu notei o seguinte. Eu notei que ele foi aberto. Olha só, tá? Tá meio aberto aqui, ó. Ok? Então, ele já foi aberto por alguém. Alguém já andou mexendo. Pode ser que a pessoa que abriu tentando verificar o problema... Não sei se é isso, tá? Pode ser outro problema também. Mas talvez a pessoa confiou muito na fonte do cliente. Fez todos os testes com a fonte do cliente na placa. E aí, viu que não estava ligando, né? Eu tô achando que pode ser isso. Mas não é certeza. E pode ser que depois, na hora de remontar, ainda pode ter deixado desconectado ali o rabicho da fonte. Apesar de que eu tô vendo aqui agora, esse aqui não é de rabicho. Esse aqui já é soldado direto na placa. Então, pode ser outro problema também. Como que a gente vai fazer? Vamos desconectar, né? Vamos desconectar. Vamos abrir o notebook. Eu tô ficando doido hoje. Vamos abrir esse notebook pra gente poder ter acesso aí e verificar o que realmente tá acontecendo com ele. Bom, tá aí. Fiz a desmontagem. Na verdade, não tirei a placa toda ainda, né? Eu quero fazer algumas medições aqui sem precisar tirar a placa. Tirei aqui o cooler. Olha só. Não é surpresa nenhuma. Todas as vezes que a gente pega um notebook que deu problema na placa, você pode olhar o cooler que na grande maioria das vezes tá sujo, tá? Por quê? Porque aí faz superaquecer e faz os componentes trabalharem mais quentes, né? E aí o que que acontece? Aí vem os problemas, né? Mas beleza. Tá aqui, tá aberto. Tá aí a bagunça da desmontagem. E agora eu vou usar minha fonte de bancada. Vou conectar aqui. Eu não tinha nem preparado ela. Deixa eu preparar aqui. Vou usar minha fonte de bancada. Vou colocar aqui. E vamos ver até onde que tá indo essa tensão, né? Se ela tá entrando, se não está entrando. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Prontinho. Liguei minha fonte aqui. Já tô aqui com o meu multímetro também ligado na garrinha jacaré da fonte, né? Ponta preta aqui na garrinha preta. E vamos ligar. Lembrando que sempre zere a fonte pra começar, tá? Nunca comece com ela no 19. É óbvio que se já tiver um curto, aí o que vai acontecer? Vai pipocar tudo. Então vamos lá. Aumentando lentamente. Aqui eu deixei sem bateria, sem nada. Tô apenas realmente só com a placa aqui. Ainda tem algumas coisas conectadas, como teclado, mouse, placa Wi-Fi. Beleza? O ideal mesmo é não deixar nada conectado. Mas aqui eu vou só fazer primeiro essa pré-análise aqui. Pra tentar ver se a placa pelo menos tá recebendo a voltagem, tá? Ainda não tinha feito ainda offline. Vamos lá. Sempre vai subindo lentamente, tá? Não tenha pressa de chegar nos 19 volts. Opa! Começou a dar um consumo. 0.06 já tem, provavelmente, já tem sim em algum curto, tá? Vou subir mais um pouquinho. É, realmente, pessoal. Tem um curto aí, ó. Tá subindo muito do lado de lá. Olha só. Realmente. Posso parar por aqui. Tem alguma coisa em curto, tá? É, como tem muita coisa conectada na placa, eu vou começar a fazer as retiradas, tá? Vou retirar aqui primeiro o teclado. Tá difícil de retirar aqui. Agora sim. O teclado. Vou retirar aqui também as antenas da plaquinha Wi-Fi e a própria Wi-Fi. A plaquinha também eu vou tirar ela. Ó. Ok. Vou tirar aqui o cabo da tela. Vou tirar aqui também esse... Acho que isso aqui é o buzzer. Acho que é ele mesmo. E só... Ah, aqui também, ó. O cabinho aqui da... Ele é o alto-falante, na verdade, pessoal. É... O cabinho aqui da... Do mouse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa tirar. Não. Só isso mesmo. Voltando aqui, então. Zera. Começa de novo. Sabemos que começou lá no 4, né? Ou pelo menos no 4 já estava um pouco mais alto. Vamos subindo aqui lentamente. Ó. Continua subindo. Não é nada ligado a... Algum periférico ligado, tá? Que realmente está na placa mãe mesmo. Vamos terminar de desparafusar essa placa. Deixar somente a placa. E depois a gente faz aquela análise visual. Para a gente saber se a gente já consegue encontrar o problema logo assim de cara. Pessoal, está aqui. Estou somente com a placa. Né? Deixa eu tirar aqui. Tirar esses cabos aqui também. Estou aqui somente com a placa na mão. Tá? É... Inspeção visual. Tá? Vamos fazer aquela inspeção visual. Vou passar mais rápido para vocês aí. Se vocês depois quiserem, vocês podem colocar o vídeo em slow motion. Beleza? Do lado de cá, aparentemente, eu olhei. Costumo olhar com uma lupa. Tá? Não vi nada demais. Do lado de cá. Quando vocês forem fazer uma inspeção visual. Comece por onde entra a fonte. A energia. Sempre. Então aqui, ó. Entra por aqui. Eu já venho logo olhando aqui, ó. Então olha só. Deixa eu pegar aqui uma... Cadê minha pinça? Meu Deus. Minha pinça já parou para o outro lado. Então aqui, ó. Tá vendo? Então começa aqui. Então vocês vão olhar aqui primeiro. Tá? Olha dos dois lados. Do lado de cá e do lado de cá. Eu já olhei do lado de lá. Não vi nada demais. Passando pelos componentes. Ok? Esse componente aqui, ó. Aparentemente, esse aqui eu não tinha nem visto. Tô vendo agora, ó. Deixa eu só conferir. Não. Aparentemente, tô na dúvida. Mas parece que ele tem um furo. Procurem por furo. Por cima do componente, tá? Esse componente aqui, tô na dúvida, mas eu acho que ele já era. De toda forma, eu achei um outro aqui mais próximo dele, ó. Esse. Esse aqui dá pra ver, né? Facilmente que ele está queimado, ó. Ele torrou. Pegou fogo. Esse daqui, talvez. Ok? Aqui nós vamos começar primeiro retirando esse, né? E vendo se o curto vai embora. Se não, a gente vai ter que tirar esse aqui também. Ok? Aqui, no caso, eu falei que esse notebook, ele é de um parceiro, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com o parceiro. Vou informar pra ele o que que aconteceu com a placa. Passar os orçamentos. Ele vai enviar pra cliente dele. E aí, eu volto. Se caso, se por um acaso, o cliente aceitar o orçamento, a gente vai fazer aí, isso aí. Caso contrário, aí, infelizmente, a gente não vai poder mexer na placa.